Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada De ligar em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando mais pegada Que que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a caba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta coração, vai Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada De ligar em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Que que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha volta, coração, vai Ah, ah, é Miss Dane, é o Mopu É o Letinha Sensatrão É o Paulo Fiz Eu sou o Mundo e Paredão Solta, lobinho, solta, lobinho Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível me esquecer O que cê me sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Pode acender e subir, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ai, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Então galopa, vai Galopa, galopa, galopa 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 Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível me esquecer O que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vai, meu Deusinho Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo subido, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ai, eu tô querendo vai Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o braço dos varedão Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vinho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o Japãozinho daquele jeito A mão do bicho Fala de amor É o Japãozinho, vai Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu vinho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o Japãozinho, vai Daquele jeito É o Japãozinho da Cajuira, meu patrão É o Japãozinho da Cajuira, meu patrão É porque tu senta com carinha de neném Fica rapariga, que eu já não aguento mais e venço você Vem na pegada de cara e admitir pra doar Ovo aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Seve que imperador, papai É som de paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta bebê Volta rapariga, volta bebê Excelente, telefone traduzente, aparelho Ganho também, danoira Você tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo as situações Quem mandou escolher a farra eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Chama papai lá Ritsedes de Aralimpi na Pernambuco Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, vô Hoje se prepara que hoje a noite eu vou proler Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje se prepara que hoje a noite eu vou proler Você vai beber Se prepara que hoje a noite eu vou proler Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Golfe, abaixar Tome, eu prender Paredão, farra, viva Sou Pai Alô Quero um patinho debochado Debochado Uma pesadinha debochada Debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado Debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá explanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho debochado Debochado A pesadinha do debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho do debochado Debochado A pesadinha do debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboch Na pesadinha do deboch Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na narabada Essa malvada Sequência de botadona na narabada C.M. Divulgações O Moral de Alagoas Vai ser papá, papá, papá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentatinha e rebolada Vai ser papá, papá Vai nessa malvada Ela só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Ô pai, nessa morrada Ela só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Ô pai, nessa morrada Load-se nesse, tipo, sou sua música, puto com Atualizando em novo Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Alô, tala, você desce Vambora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Vai, sequência de botadona na arraba Dessa morrada Sequência de botadona na arraba Dessa morrada Só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Para essa morrada Ela só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Para essa morrada Ela só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Para essa morrada Ela só quer soca, não Cidade é rebolada, vai ser papapá Para essa morrada, vai Vai, vai Renome de diamantes Longe aí Brinça nerd Vai, viodonto Mapicel Simplifique home center Energy Green Pinto viagem de avião Uma princesa Uma pressão Usa papapu Vapo do malvadão É o notazinho teu malvadão Calma, calma teu coração Eu bebê, cheguei, viu? Vai! Quando vi a bunda dela passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente Faço porra de repente Imagino tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura do meu pé É sofrimento Tu nem tem pressura Nem deve ser cura Mas quem é puro mesmo Comigo viagem de avião Uma princesa Uma pressão Só papapu Vapo do malvadão Ela jogada De pascarão De pato, de quadro De tesão Vai com calma Meu coração Eu disse Deixa ela passar Vai de cadeira lenta Até vagabundo Se orienta Musa do calçadão Aí o corpo aumenta O tempero dela tem pimenta Homem do viagem de avião É uma princesa Uma tesão Só papapu Vapo do meu coração Ela joga beijo De pascarão De pato, de quadro Que tesão Vai com calma Meu coração É o Natanzinho É o Natanzinho Seu malvadão É o Natanzinho Joga pra cá Deu coração Eu não vi aquela bunda Passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente Passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tudo não tem frescura Nem deve ser cura Mas quem é puro mesmo O micro viagem é de avião É uma princesa Só papu Vapo do malvadão Ela joga de pascarão Ela joga de pascarão De quatro e quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Eu te sinto Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usando calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Se até vagabundo se orienta Usando calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta É o Natanzinho Seu malvadão É o Natanzinho Joga pra cá teu coração Ô gatinha Não se afocha não Vai meu filho Quem tá no comando do peitinho É o Caio DJ Três, dois, dois Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada acontece certinho Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada acontece certinho Mas eu gosto é das erradas Tá leve o capitão E aí Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha Mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha Mas eu gosto é das erradas Eu sou botada, das cachorras Botada, das sacerdinhas Nas putas, nas putas Nas putas, nas putas, nas putas 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 Nas putas, nas putas, nas putas A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bumbum aí de ne Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixadinho, abaixadinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, abaixadinho Abaixadinho, vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o relogio com bumbum aí de ne Abaixadinho, abaixadinho Abaixadinho, vai devagarinho Abaixadinho, vai devagarinho Abaixadinho, vai devagarinho Hipnotiza, bebê Joga mais um, papai Chama Joga, pijama, 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 pijama Pau, meu filho F pocha, pib supply, pijama, pijama, pijama Paz, pijama, 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 pijama BASIO Eita, pijama, 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 pijama São ele, rapazinho, pijama, pijama Você nunca é com nós? Não tem vis... Tenho meu ponta latim, eu já volv 1 O que é com nós? Não tem vis... Ela meio robotic, she real a sandela Mas eu prefiro corpinho dela Ela é placo e ploc nela No contato em reserva É placo e ploc nela No contato em reserva Chama meu sovinho Wesley Cereis Alô, Maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifa, alô, Alê, alô, Arthur, tamo junto, papai, vem Fora o Isaacson Isso não quer com nós, não tem misé Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia, comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera, mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela, no contato em reserva É bloquim, bloquim nela, no contatinho No contatinho em reserva, é bloquim, bloquim Chama, é bloquim, bloquim, bloquim Ah, gotcha, bloquim, bloquim nela, no contatinho em reserva É bloquim, bloquim nela, no contatinho dela Chama, meu salim Ah, tchau Vai pra tocar no Paredão Alô, Jaxson Santana, tamo junto, meu papai Chama Very good O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou passinho Mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do Jared Meninas do TikTok Pega, 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 pega Trava na pose Chama a luz um downclose Trava na pose Trava na pose Chama a luz um downclose Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, boy Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Cê tá com a bunda e trava DJ Olive, porra Moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar, hein? O que você mais gosta de fazer? Cê tá ligado Famoso no salão Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, eu vou passar sim Mas na hora que cê caiu aqui, ó Toma Meninas do Tcharet Meninas do Tik Tok Pega 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 P Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ, olha o meu porra, moleque é brabo, barrabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 Patrick Muniz, o veste contra o mandelão Vem correndo assim, o que é pressão, papai? Não pare, eu tinha sério, filho, estoura meu filho Mas que saudade de um piseiro, de tomar cachaça Que rola o design, que eu sou de mala, quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça Que rola o design, que eu sou de mala, quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronda e eu fui perdendo Bora, Tiago, Tiago, que eu tô com saudade O que é pressão, que eu tô com saudade O que é pressão, que eu tô com saudade O que é pressão, que eu tô com saudade Que rola o design, que eu sou de mala, quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça Que rola o design, que eu sou de mala, quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronda e eu fui perdendo Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronda e eu fui perdendo É o DG e o batidão estronda, vai Felipe Amorim e MC Dani O que eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Cometa que o certo, o certo, o certo, o certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Me se danei, mas não confunda Quem bate, 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 não estranda Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, o certo, o certo, o certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É me ensinarei, mas não confunda E bate, 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 não estranda Eu disse vai, vai achar Achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Ó, ó, vai, vai, vai Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Chega no pijão Cê nasceu papai, cê nasceu papai Sente até os outros varedões, vai Sou um paredão E é uma banda Depertório novo no safadão, atualizou, garota viveu Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Um bom da mozão que eu vou viciar Na tua queigada, no teu rebolado Que amorzinho safado Meu chá de cama, ventado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá ventado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá ventado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Se liga, linda, toma, 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 vá pro papo 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 Dentro do meu chá Eu disse, a deparação se apaixonou Por alguém que só me impusou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Falta bozão e eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebanado Que a mozinha safa Perdeu o chá de cama peitado Pra você na minha casa eu vou te dar o chá de idade Pra você na minha casa eu vou te dar o chá de idade Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, eu vou lá ver Toma, toma, vá pro papo Se liga, me dá pra mim Toma, toma, vá pro papo Alô, cremosinho Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Próxima estação Batana, batana Também te aguinhou Tem mais um atualizou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.